Vem aí o concurso nacional da justiça eleitoral, concurso dos TREs unificados, pessoal. Eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas sobre nomeações, tá? Então, tô com levantamento aqui das últimas nomeações da justiça eleitoral e fica aqui nesse vídeo que você não vai se arrepender. Gente, sou o professor Fábio Silva, aqui do Sou Concurso para Passar, e eu espero ajudar você a conquistar a aprovação e algum desses concursos de tribunais, de ministérios públicos que estão pipocando e, assim, são grandes oportunidades pra você realmente mudar a tua vida, mudar a vida da tua família com a tua aprovação. Olha só, tá vindo aí esse concurso pela primeira vez, tá? É um concurso nacional da justiça eleitoral de todos os TREs, tá? Pra que você entenda, os TREs, né? Existe um TRE, um Tribunal Regional Eleitoral, para cada estado. Então, cada estado tem o seu TRE. E cada estado sempre fez o seu concurso de forma isolada. TRE de São Paulo, TRE do Amazonas, TRE do Pará. Mas agora, depois da pandemia, tá? Pela uma quantidade enorme de vacância, podemos dizer que os TREs, tá? Resolveram se unir e fazer um único concurso, um concurso unificado. Lógico, esse concurso também vai ter a distribuição de vagas, né? Então, é um concurso, apesar de todos os TREs estarem dentro dele, nós vamos ter vagas pra Amazonas, vagas pra São Paulo, vagas pra Minas Gerais. E você, quando for se inscrever pro concurso, vai ter que escolher qual estado que você vai querer concorrer, tá? Agora, tenho aqui umas informações que eu já queria alertar a vocês, tá? Esse edital já tá pra ser publicado. A banca já é o Sebrasp. Inclusive, a gente tem que esperar, saber se a banca vai vir com questões de certo ou errado, se vai vir de múltipla escolha. Então, a gente vai ter que esperar aí, realmente, como é que esse concurso vai ser publicado o edital, tá? Mas, eu já quero alertar você, tá? Pra esses concursos da justiça eleitoral, eles têm uma pegadinha, tá? Já quero te alertar. A pegadinha envolve a quantidade de vagas que vão vir no edital. E é uma quantidade muito pequena. E por que eu digo que é pegadinha? Porque vai vir uma quantidade pequena, e as pessoas que são amadoras, as pessoas que não sabem do que eu vou falar aqui agora, elas nem vão lá fazer o concurso. Vou te dar um exemplo. Tem um concurso aqui, tá? Que eu tô com levantamento aqui, tá? Olha só. Tô com levantamento aqui. Concurso do TRE, TRE de... Eu vou pegar do Rio de Janeiro. Vou pegar aqui do Rio de Janeiro. Nove vagas, tá? Concurso TRE aqui do Rio de Janeiro, nove vagas. Então, saiu o concurso TRE do Rio de Janeiro, 2017, foram nove vagas. Mais cadastro de reserva. Aí, muita gente pega, porra, nove vagas. Eu não vou fazer esse concurso, não. Só nove vagas. Venceu o prazo do concurso do TRE do Rio de Janeiro, foram chamados, sabe quantos? Tô com levantamento aqui, ó. Busquei aqui, ó. 241 nomeações. Gente, era nove vagas. O TRE do Rio de Janeiro chamou 241. Mas isso aqui, nesse levantamento que eu tenho, não aconteceu só no TRE do Rio de Janeiro. Todos os TREs, tá? 11, ó. TRE do Paraná, 11 vagas, nomeou 155. Temos aqui, TRE do Maranhão, 12 vagas, chamou 53. Goiás, 14 vagas, chamou 46. Mato Grosso, 8 vagas, chamou 33. Piauí, eram 13 vagas, chamaram 40 pessoas, né? Foram chamadas. TRE do Amapá, eram 6 vagas, 24 pessoas foram chamadas. Então, assim, se a gente olhar todas as nomeações do TRE, praticamente nunca chama só o número de vagas que vem no edital. A mesma coisa vai acontecer agora. Eu já tô querendo te alertar. A mesma coisa vai acontecer agora. Vai ter lá o TRE edificado, vagas para o Amazonas, 10 vagas, vaga para o Rio, 5 vagas, não sei o quê. Vai vir isso. Mas vocês vão ver, ao longo do prazo de validade do concurso, 3, 4, 5 vezes mais, 10 vezes mais pessoas vão ser chamadas do que aquele número do edital, tá bom? Fábio, por que que eles fazem isso? Porque tem hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal que os órgãos, se eles lançam um concurso para 200 vagas, eles têm que chamar os 200, tá? Então, hoje em dia, os órgãos, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, eles não querem mais fazer concursos grandiosos, com uma quantidade de vagas muito grande, para eles não terem essa obrigatoriedade de nomear todo mundo, tá? Então, eles procuram hoje, os órgãos, fazer um concurso público, né? Realizar um concurso público com uma quantidade de vagas menor, tá? E mais cadastro de reserva. E aí, essa galera que está no cadastro de reserva tem só uma expectativa de nomeação, não tem uma obrigatoriedade, tá? Não tem o direito adquirido de ser nomeado. Tem só uma expectativa. Então, assim, isso dá uma tranquilidade melhor para o órgão, tá? Então, é por isso que hoje em dia, todos esses órgãos aqui, praticamente, não fazem mais mega concursos com milhares de vagas, tá? Centenas de vagas. Hoje é uma coisa bem reduzida e mais cadastro de reserva, tá bom? Mas, gente, vê lá, vê lá, assim, eu vou dizer para você, muita gente chega comigo, ai, mas será que eu vou passar? Será que vai dar certo? E se eu estudar, estudar, estudar e não conseguir? Cara, e se você estudar, estudar, estudar e conseguir? Porra, se você passa num concurso público desse aqui da Justiça Eleitoral, cara, game over para problema financeiro, para dor de cabeça, vai ter trabalhar em um dos maiores lugares do Brasil, tá? Podemos dizer assim, é o sonho de todo concurseiro de carreira de tribunal, é trabalhar na Justiça Eleitoral. Então, assim, não perde essa grande chance, tá? Bora fazer o seguinte? Eu estou com um grupo de estudos no WhatsApp, tá? É só você ir aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, vai na descrição desse vídeo aqui no YouTube, entra nesses grupos de estudos no WhatsApp. Você não vai se arrepender, porque eu já estou colocando muito material lá, aulas, estou colocando materiais que é realmente para você dar os primeiros passos, para quem sabe eu ver você aprovado nesse concurso da Justiça Eleitoral, esse concurso nacional, tá? Que é uma mega, uma mega oportunidade, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse aqui, esse vídeo. E, ó, clica no link logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição, entra nos grupos que eu te vejo lá para te dar algumas orientações. Vamos juntos! Tchau, pessoal!